Ah, não vale quando é assim, chuto sem saber. Ah, eu sabia, eu chutei porque eu sabia. Não, não foi, não. Ah, eu pedi a chutar com a agulha, tipo, a lista faz maravilhas, eu chutei o divergente. Você chutou, né? Você acabou de comprovar que você chutei. Você acabou de comprovar, isso aí chama ato falho. Mas eu chutei uma coisa que eu sabia, não chutei uma coisa aleatória, entendeu? Você vai ficar muito assim, Jess. Ah, que... E aí, família? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Hoje a gente veio adivinhar em qual filme esse lugar aparece. Vai! Ou seja, tem um lugar, uma paisagem, e tem que adivinhar de qual é o filme. Tá. Fácil, não tem segredo, gente. Não tem segredo. Se você não entendeu, acho que você é um pouco lerdo. É. Ataquei eles gratuitamente. Eita, eu tô tentando entender. Me pegou no susto, já começou o vídeo, ganhei um ataque. Desculpa, ataquei vocês. É que hoje eu tô aqui pra atacar. Porque eu vou ganhar essa merda. Se me atacar, eu vou atacar. E eu vou ganhar, gente. Então tá bom. Escreve o que eu tô dizendo. Se eu não ganhar, Ah, você precisa... Vamos fazer um dia assim. Ah, quem perder, tem que pagar mil reais pro outro comprar o que quiser. Ah, tá louco. A cabecinha dele. Ah, eu vou a falência, que só você ganha. Mas hoje eu vou ganhar. Então vai. Tá? Eu acredito em você. Mas antes de começar o jogo, se inscreve no nosso canal, por favor. Curte esse vídeo. Comenta aqui se você gostou dele. Se você não gostou, comenta também. Compartilha. Ah, não. Se não gostou, eu não quero comentar. Não, comenta. Maripô, a gente vai fazer um vídeo te atacando. É. A gente faz isso. E tá tudo bem. Vocês atacam a gente, a gente ataca vocês. E essa é a nossa relação. Eu não quero isso não, gente. Eu não tenho paciência. Eu bloqueio. Ah, eu ataco. Eu bloqueio. É, é uma opção também. Então a gente vai te bloquear. A gente tá atacando eles. É. Aceito críticas, mas não calaram. Mas não calaram. Vai, brincadeira. Vai. Vai ter o frame. Frame não. É o frame, né? Do cenário. Do lugar. Não é cenário, é lugar. Do lugar. E a gente tem que adivinhar qual é o filme. Tá. Então beleza. Ok. Vamos, tô quietinho que eu vou ganhar. Os calados vencer. Hoje eu vou ganhar, gente. Hoje eu não vou perder a tirada parte. Avatar! Yes! Yes! Eu vou ganhar, gente. Eu vou ganhar de humilhação. Piranha! O problema é que ele não é humilde, entendeu? Aí perde e fica feio. Fez um ponto. É verdade, gente. Já tá assim. Mas eu sou ruim com... Ah, pai. Visual. Ah, visual é meu... Eu esqueço as coisas. Eu ia falar Guerreiras Mágicas de Hayard. Ah, sim. Não é um filme isso, tá? Eu sei, mas é quando eu vi as coisas voando. Eu falei Guerreiras Mágicas. Era o que ia vir na minha cabeça. Ponto meu, então. 1 a 0. De uma noite. Uma noite no zoológico. Uma noite no zoológico! Ah! De uma noite no zoológico. Ah, gente. Mas eu só fome porque ele falou. Eu não ia saber. Não valeu! Valeu sim. Uma noite no zoológico. Que raiva. Uma noite no zoológico. Essa foi boa. Essa foi boa. Ponto meu, 2 a 0. Chupa, chupa. Não, gente. Não era isso que vocês vão pensar. O que eu fiz, depois eu pensei que dá e entender. Não era isso que eu ia falar. Gente, é que eu tô com fome. Ah, que desculpinha. No vídeo passado eu tava com insônia. Hoje eu tô com fome? O que eu posso fazer? Thor. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Ah, meu não. Eu ia ganhar de humilhação. Já não é. Ou não, pode ser ainda, né? Não, pode ser. Humilhação. Se eu fizer mais um, já não é mais humilhação. Mas já não é lavagem. Tá com a metade? Não, calma. Gente, acabou de começar o jogo. Tá, vai. Vai. Crepúsculo. Que lá, mas esses foram os filmes que eu não vi, cara. Poxa. Eu tô escandalizando. Hoje eu vou escandalizar. Total, amor. Total, total, amor. Hoje eu vou escandalizar, vai. Gente, a Carol e o Heitor, eles são a nossa fonte de gílias. Não, mas o escandalizar foi uma seguidora que comentou. Ah, é? Matheus, pare de escandalizar. Daí eu amei. Eu falei, vou falar escandalizar. Ah, tá. Agora, esse bordão você deu pra mim, tá? Agora é meu. Eu me apropiei. Até já registrei na Júlia do Comercial. Escandalizar. Eu vou escandalizar hoje. Arrasou. É isso aí. Isso que eu quero. Confiança, autoestima. Não, mas eu posso escandalizar, tipo assim, perder, mas te escandalizar. O que é escandalizar? Sei lá, no vídeo eu tava te escandalizando. Eu tava perdendo, não tava ganhando, não. Ah, então você tem que perder pra escandalizar. Não, agora eu posso escandalizar ganhando. Vai! Avatar. Thor. Crepúsculo. Caminho das Índias. É, gente, tem um bichinho aqui. É. Quem que é que tá aí? Gente, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Ah, o Corpo de Notre Dame. As Crônicas de Nárnia. Nossa, nem pensei em chutar isso. Nem pensei também. Pois é. Mas vocês já assistiram? Eu acho que eu nunca assisti. Cara, eu não sei de qual que é isso. Eu assisti o primeiro. É o que ele entra no guarda-roupa? É. Tem isso aí. Eu lembro do primeiro, mais ou menos do segundo. Aí eu desencanei. Mas não fizeram todas as Crônicas. O que foi que você tá perguntando? Ele! Ele tá olhando e tá rindo, gente. O Heitor, ele é perturbado. Ele olha pra você assim, ó. Eu vou imitar, tá? Ele tá atrás da câmera. Ele fica assim, ó. Aí, no meio ambiente, começa a rir. Eu fico com medo. Eu falo, o que tá acontecendo? Desconcentra toda uma gravação. Ele tá falando um negócio sério aqui. E o que que era que você tava rindo? Da cara dele. Nossa, que louca. Ele é louca. Valina é mulher. Harry Potter. Gente, eu não sei nem o que chutar. A pedra filosofal. The Travel Book. Você falou desse filme? Cabo. A pedra chamada Nathan Guilherme. Eu nunca vi esse filme, gente. Nunca vi. Eu já. Eu acho que eu já vi. Você acha? Mas eu não lembro. Eu acho que passava muito a sessão da... É que é o Julia Roberts. E com aquele cara que eu não sei o nome, com o teu olho claro, assim. É, Leonardo DiCaprio. Ele é um feio bonito. Um galã... Não. Um galã feio. Ele é um galã feio. Mas eu não lembro onde é. É aquela pessoa que você olha muito e fala assim, feio, mas sabe? Um pouquinho... Ah, bonito. É. É meio que isso. Acho que o personagem... Você. Tá, então dá quanto? 3 a 1 pra mim. 3 a 1? Yes. Ah, gente. É uma praia. Uma pedra. Não, é Fernando de Noronha. O que é isso, Jackson? Tem uma construção no topo. É... Mamma Mia! Aê! Yes! Mas não valeu, não. A produção ajudou. Ajudou nós dois. Não, é o Heitor. Deixa eu falar, gente. Ajudou nós dois. Mamma Mia! É o filme preferido do Heitor e do Matheus. Arrasou, bravo. Aí ele falou, tem uma construção aqui no topo. Não valeu. Amor. Foi de nós dois. Não. E eu quero o dobro porque foi roubado. Ajudou nós dois. Não. Tá achando que aqui são as Olimpíadas e você é a... Quartão. É a menina que eu não lembro. o nome. Quatro a um, gente. Quatro a um. Tá de lafagem. A Simone. Simone Biles? É. De... Não, não roubaram pra ela, não. Mas roubaram pra outras pessoas. Pro Japão roubaram. Quatro a um. Harry Potter. Ah, gente, isso era óbvio, né? É, então faz ponto, então. Porque já não é mais humilhação. Otário. Gente, ele tá me ofendendo de graça. Eu nunca fiz isso com ele. Eu vou ganhar, gente. Eu vou ganhar. E eu vou ganhar de humilhação. Piranha. Agora, você é legal perder porque você pode atacar a pessoa que você está ganhando e você não tem motivo pra atacar. Você tem, né? Porque você fica atacando. Mas eu tô ganhando. Agora, quando tá perdendo, você pode xigar. Você bate. Quando você tá lindo, uma borboletinha. É, muito legal. Droga. Perder, às vezes, é bom. Avatar. Os Vingadores. Pantera Negra. Wakanda, Wakanda. É Wakanda. Pantera Negra. Mas a cena é de Wakanda. Ok. Mas é, adivinha qual é a cena. Eu ganhei. Ah, sim. É, adivinha qual é o lugar pela cena. O filme pelo lugar. Pelo frame. Vale a cena do lugar. Calma, ele tá empatando, chegando perto de mim? Tô, 4x3. Ah, gente, eu tava ganhando de lavagem. 4x3. Passa, vai, produção, rápido. É que o Hitor é lerda. Se ele fosse rápido, eu teria ganhado. O que que tinha? Eu só quis atacar ele, meu louco. First Jackson. Eu falei primeiro. Foi junto. Eu falei, amor, foi junto, pelo amor. E se bobear, eu acho que eu falei antes ainda. Você jura? Eu acho, mas pode dar. Ah, não, não. Eu não quero três. Eu acho que foi empate, foi empate. Empatou, gente. 5x4. Friends. Ai, ai, ai. É, Matrix. Não. Quem rei sou eu? A vida do gado. Titanic. O diário dos poetas mortos. Os poetas mortos do diário. Nossa, é o álbum do Taylor Swift. Nani McPhee. Nani McPhee. Encantada. Por que vocês não pôs ela descendo num guarda-chuva? Nossa, ah, porque daí ia ser muito fácil. Nani McPhee. Mas também nem é ela. Não, essa é outra. É, e nem é o lugar. A Nani McPhee é aquela que ela tem um narigão. Ah, que ela vai ficando vulga. Vai sair com as coisas. E qual que é que ela desce num guarda-chuva? Mas a Nani McPhee tem um guarda-chuva também, não tem? Eu não. Gente, eu acho que é o guarda-chuva da Nani McPhee. Ela tem sim, gente. Você que não sabe. Você é novinha, Fih. Esse filme é velho. Tá aqui, mas é o seu nome. Mary Poppins. Mary Poppins. Mas põe Nani McPhee. Guarda-chuva. Vê se não tem uma cena. É porque eu lembro de uma cena dela descendo no guarda-chuva e ela ficando bonita. Não, eu posso estar inventando, gente. Eu tô criando essa cena na minha cabeça. Eu realmente não lembro da cena do guarda-chuva. Só aparece Mary Poppins. Não, não é. Mary Poppins. Tá, ponto de ninguém. A Javi Veste Prada. Meu Deus. Se eu não acertasse esse, é um dos meus filmes preferidos da vida. Yes. Eu já não tenho muito pra entregar pra vocês. Eu acho que eu sou fã da Mary Poppins, porque eu já Veste Prada é um dos meus filmes preferidos. Pode ser, você é gay. Mamma Mia. Homofóbico. Ponto meu, ponto meu. Tudo isso pra falar que é ponto meu. Isso. Mas não é humilhação, né? Ainda não. Seis a quatro, mas eu tô indo. Não, humilhação não tem mais como ser. Ah, não. Mas eu posso ganhar de lá embaixo. Então tô tranquilo, pode ganhar hoje. Hoje eu quero paz. Jogos Vorazes. É. Eu ia falar Hunger Games, gente. Ah, desculpa. A gente devia ter falado. Que ia valer ponto. Otário, perdeu de novo. Gente. Eu falo, eu quero paz agora. Otário. É. Chupa essa. Tá mostrando sua verdadeira face. Falsa. A gente é mal também. Então tá seis a cinco. Que isso? Jogos Vorazes. Hunger Games. É. Avatar, Caminho das Índias. Gente, eu não sei o que eu tava. Divergente, convergente. Divergente. Yes. Yes. Eles voltaram os nove. De onde você tirou Divergente do nada? Mas é porque eu nem sei que era essa temática. Jogos Vorazes. Na minha cabeça veio uma parecida, tipo Jogos Vorazes. Aí eu falei, qual era aquele? Divergente, convergente. Até ruim, né? Eu acho Divergente ruim. Nunca assisti. Ah, eu gostei de Divergente, eu acho. Eu acho ruimzinho, hein? Não. O livro é legal. A história é legal. O filme... Mas eu gostei. Ponto meu, produção. Ah, não vale quando é assim. Chuto sem saber. Ah, eu sabia. Eu chutei porque eu sabia. Não. Ah, eu pedi a chutar com a coisa. Tipo, a lista das maravilhas. Eu chutei Divergente. Você chutou, né? Você acabou de comprovar que eu chutei. Você acabou de comprovar. Isso aí se chama ato falho. Mas eu chutei uma coisa que eu sabia. Não chutei uma coisa aleatória, entendeu? Você coloca muito assim, Jess. E não é uma coisa aleatória. Vai. Tá. 2012. 2002. Um dia depois da manhã. Esse é fácil, gente. Esse é fácil, gente. Mas eu não lembro o nome, não. Tem um cavalo, tem os Estados Unidos. Água azul. Planeta dos macacos. Ah, não era fácil, não. Faz ideia que era isso. Planeta dos macacos. Que esse primeiro. Dos antigos. Nossa, eu não fazia ideia que era isso. Não fazia ideia. Esse é o plot do filme. Porque daí você descobre que você está na Terra. Não em outro planeta. O Eitor deu spoiler pra todo mundo aqui. Parabéns. Não, mas é um filme antigo, né? Mas é um filme de 60 anos atrás. É foda, né? Nossa, gente. É verdade. Mas é um filme mesmo assim. Gente, o que é isso? Os Ebalos do Sábado da Noite. Não, é. Esse é dos cubos. Grease. 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 Não, gente. Para, 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 para. Não fala. Fala sim. Ai, Pup Fiction. Nossa, eu nunca, nunca, nunca vi esse filme. Puta, cara. Já vindo Kill Bill, não é Kill Bill. Nem sei do que você trata. Me conta esse filme. Você já viu? Pup Fiction é que a mesma menina que faz Kill Bill. Você sabe, sim, que ela está com o chanelzinho preto. E ela faz o quê? Ela mata? Pup Fiction. Sangue. É de sangue, eu gosto. É de sanguinário. Ah, eu gosto. Eu vou assistir. Pup Fiction, eu vou assistir. Fala o quê? Sangue? Nossa, ninguém fez ponto. Faz tempo que a gente não está fazendo ponto, hein? Pois é, está difícil. Vai. Suicidade da Neve. Isso. Esse filme é muito bom. Dá um desespero. Dá uma crise de ansiedade. Rafael não quis assistir comigo. É, não vale filme que a gente não assistiu. Como que eu vou devenção não assistir? Ué, eu não assisti vários e eu acertei. Não importa. Estou falando de mim. Esse é muito bom. Eu assisti. Rafael não quis assistir comigo. Cara, mas é que todo mundo ouviu falando, tipo assim, nossa, que angústia aqui, tá? Que agonia aqui, não sei o quê. Pra quê? Já tem a vida que faz isso comigo. Pra quê que eu vou me submeter? Muito agonizante. Por duas horas, um negócio que vai piorar uma coisa que eu já tenho naturalmente no dia a dia. Então eu quero unicórnios. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, é beijar na boca. Eu quero mais, eu quero mais, é beijar na boca e ser feliz daqui pra sempre. Pra frente. Vamos passar já? Nossa, perdi então. Faltam três. Não, perdo nada. Tá quanto? Quanto tá? Oito a seis. Se você acertar três, empata. Ai gente, mas que emoção. Só não tem como eu perder. Desculpa. Não tem como mais eu perder. Ai, hoje foi pra você, hoje foi pra você. Hoje eu tô assim, cansadinho, eu tô com fome, né? Tá, entendi. Tô borocosinha. Ok, próximo. Vai. Gente, o que é isso? O alien. O que ele encolheu as crianças? O alien. Ah. Parece que ele tava em algum lugar encolhido. Eu falei, cara, tem alguma coisa de ET, o Heitor assistiu o alien, ele tá ficcionado, então é alien. Gente, ele não pode empatar, pelo amor, gente. Se ele empatar, é... Não, acho que empatar não. Não, mas não vai ser humilhação. Saco. Tô tranquilo. 8x6. Vai, vai, vai. O que é isso? Como se fosse a primeira vez, Julia Roberts, uma pequena mulher, uma grande criança. Uma lenda mulher. Uma... É, o poderoso chefão. Coria as bebês. O Diário da Princesa. A casa dela. Essa é a casa dela? É. Antes dela ser princesa. Esse marrom? É. Nossa, que casa diferente. Eu acho que eu nunca vi esse filme, quero ver também. Fala que é legal. Nunca assisti. Ai, é muito bom. Ou deve ter visto, assim, sessão da tarde. Tá, gente, vamos pro último. Vai, vamos ver se eu vou ganhar, hein, gente. Não tem como você ganhar mais, como você empatar. Vale 10 pontos. Ai. Yes, yes, yes. Não tem mais como ele ganhar, gente. Tô muito emocionado. Esse dia chegou, esse dia finalmente chegou. A gente tava enganando os novos inscritos que você sempre ganha. Finge. Mantenha a força. É verdade. Finge costume. Gente, mais um dia na minha vitória. Uhum. Legal. Vamos ver o último. Ai, ah. Que que é isso? Que isso? Que isso? Frank Stein. Ah, no azul. Drácula. Acabou. Querido que eu li as crianças. Pobre os criaturas. Ah, eu ia falar Pure Cure. Ah, que foi inspirado em Frank Stein. Sim. Sério? Uhum. Eu nunca vi esse cheiro. Dizem que é bom. Não vai ser cheiro. Bizarro. Piração total. Eu fiquei assim, o que que é isso? Mas é legal ou não? Piração total. É cult. Obrigado. É. Ah, começou de frente. Então. É. Gente, calma. Eu ganhei. A vitória veio. Tô tentando fingir que eu tô feliz, mas eu não tô. Ganhei, meu amor. Ponto meu. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu ganhei. Deixa aqui os parabéns nos comentários. Fala parabéns, Matheus. Você arrasou. Parabéns. Você nunca ganha. Não precisa humilhar também, não. Quem comentar que eu nunca ganho vai levar bloco. Arrasou. Porque eu sou louca. Brincadeira. Se inscreve no canal. Já falou isso? Já. Ah, então tchau. Mas não, pede de novo. Porque com certeza a gente que assistiu até aqui não se inscreveu. E curte esse vídeo. Obrigado, gente. Gratidão. Eu lutei, eu batalhei até aqui. Pra conseguir essa vitória.